Então, eu queria conversar com você enquanto a gente toma esse cafezinho aqui. Esse paradigma vai desconstruindo tudo mesmo, essa observação. Principalmente quando entra nesse campo da pessoalidade, e aí vai se tornando claro os movimentos da pessoalidade, vai se tornando mais claro, cada vez mais claro os condicionamentos. As palavras, que são sempre condicionamentos, são sempre limitadas, elas vão explodindo na sua limitação de percepção. Elas vão tornando cada vez mais claro como é tudo ilusório, como são tudo trapaças mesmo, que a própria mente insegura e confusa tenta se apegar para ter onde poder se escorar. É um jogo, né? É um jogo. Então, eu estava agora meditando sobre a questão da palavra graça. Ação da graça. O que que remete essa palavra graça, se você sai do condicionamento que você tem da palavra graça, e analisa tudo, toda a sua composição. Por que que ela foi criada? O que que o primeiro ser que tentou explicar, fazer uso dessa, que criou essa palavra, o que que ele quis apontar com isso, né? Qual que é o estado que apresenta ali, né? Você, quando olha mais profundamente, você, ela remete você à dualidade. Ela já remete você à ilusão de separatividade. A observador e coisa observada, a experiência e coisa experienciada. Há um agente agraciador. E um agraciado. E um agente desgraçado que está sendo agraciado. Que não tem merecimento da graça. É um condicionamento ferrado. Você vê que tudo remete realmente à ilusão. Pessoalidade mesmo. A própria palavra graça, ela remete você à ilusão de uma insuficiência em você. Como se essa graça estivesse em algum lugar externo a você. Alguma dimensão externa a você. E que, olha, pra ela... E que você precisa dessa coisa externa pra completar. Como ela é da graça, como ela é graça, a graça também entende que você não tem que fazer nada por isso. Mas aí, que em determinado momento, algum agente de lá olha pra você e fala assim, Ah, não, vou mandar a graça. Pum, manda a graça pra ele. Então, eu recebi a graça. Como se a graça fosse uma substância externa disso que é você. Separada. E que parte de uma outra substância que não é você. E que vem preencher você, o seu espírito. Que também indica uma dualidade. Quem é que tem o espírito? A pessoa. Ah, eu tenho o espírito? Quem tem a alma. Quem é esse que tem o espírito e que tem a alma e que vai receber a graça? Cara, vai quebrando tudo. Por isso que vai ficando muito difícil a conversação. Porque você olha, está todo mundo identificado em algum sistema de crença, alimentando isso. Cada um vem com a sua crença pessoal. E aí, quando você vai falar isso, vai bater de frente. E há algo que não é dessa cultura somente. Isso é transgeracional. É global. É um condicionamento multissecular. E que o próprio medo e a própria insegurança impede de o cara pegar e olhar com o próprio... Peraí, deixa eu ver isso aqui. É o que já aconteceu várias vezes. Você expura alguma... Isso é alguma... Expura aí. E as pessoas falaram, tudo bem, é a sua, eu concordo, é você, mas eu acredito nisso. Porque é muito forte a coisa. Mas aqui não cabe crença. Lógico que não. Crença é algo que não é experiência direta. E o que está sendo feito aqui é um convite para a ciência. Para a ciência, de você tomar ciência. E para tomar ciência, basta observar. Observa fora da sua crença. Observa de maneira impessoal. O que é o pessoal? O pessoal é a soma de crença. Então, mas a pessoa tem um condicionamento tão forte, como você disse, transgeracional. Desde que o mundo é mundo, existe essa crença, esse condicionamento dentro... Da ação da graça. É, que se você for falar isso, é recebido pela pessoa, pelo condicionado. Aí a coisa... A própria palavra ação. Já tem o refutar ali. A própria palavra ação que antecede a graça. A ação da graça. A própria ação já indica tempo e espaço. Que tem alguém agindo, né? Certo. E a dualidade. A dualidade. Do agente e do receptor da ação desse agente. Você começa a olhar isso... Ou seja, continua tendo observador e coisa observada. Vai quebrando tudo. Vai quebrando tudo. Vai ficando nada. Vai ficando nada para essa mente poder se apegar. Vai ficando cada vez mais... Por isso que, às vezes, é um momento que quando você vai... O primeiro momento que você depara com essas mensagens aí, né? Só para comunicar mensagens... Sim. A palavra. Dá um medo lascado. Dá pânico. Sim, porque vai quebrando tudo a estrutura da pessoa. Isso quando você percebe mesmo ali, visceralmente. Não intelectualmente. Quando você consegue captar a coisa. Dá um baque, dá uma angústia, dá um medo. Dá um negócio tal da tontura, da enxô... Dá raiva também. Tem vezes que dá raiva. Nossa, como que eu investi tanto tempo nisso? Como é que eu pude, né? Porque aí é a pessoa entrando pela porta de trás. É a própria pessoa entrando pela porta de trás. E aí, querendo se retroalimentar... Porque ela é tempo e não quer perder tempo. Ela lastima o tempo perdido. Continuando o tempo. Exatamente. Nossa, vai desconstruindo tudo. E depois que passa essa angústia e esse pânico inicial, cara, dá uma leveza que você percebe. Nossa, quanta coisa eu não preciso mais carregar. Quanta coisa. Que maravilha que é você poder ir percebendo isso, vendo isso, se desconstruir por si só. Porque vai desconstruindo por si só. Não se trata de um esforço pessoal. Não. De um processo de intelectualização, não. Simplesmente você para ali, você está passivo, não reativo, está silencioso, começa a emergir essas percepções. Você fala, nossa, é fato. Você olha assim, mas é fato. Você olha de novo, é fato mesmo. É impressionante isso, porque do mesmo modo que no início a gente tinha aquele bombardeio, quando você começa a perceber, observar e começa a perceber os pensamentos, quando instala o observador, que você começa a perceber que aquele bombardeio, que é um pensamento sem parar, agora também a percepção também é um bombardeio. Começa a vir uma percepção atrás da outra. É, mas como já está quebrado muito da pessoalidade, já não tem aquela coisa que no início produzia um pânico que você ficava a noite e noite sem dormir. Não, mas é o que eu estou dizendo. agora é o oposto. Não tem mais aquele bombardeio de pensamento, é de percepção. E traz um certo maravilhamento. Claro. E traz um alívio até. Sim. Você fala assim, nossa, cara. Nossa, como que eu acreditava nisso? Como que eu... Nossa. E é assim, e é muito assim, a gente ainda está no tempo, é óbvio, como a gente falou, a gente não está ainda... Não. A realidade última não se apresentou. essa incondicionada realidade última. Essa natureza exata, incondicionada, ainda não se manifestou. A gente sabe que está aqui. Está vendo embaixo. Conceitualmente, mas por enquanto continua a pessoa, a pessoa continua aí. Parece uma coisa até paranoica, psicótica, aquela coisa esquizofrênica, para você falar, mas é... Então, conforme você vai percebendo, cada vez mais é reconfortante até. Sim, perceber todos esses jogos. Porque você já não está identificando com aquilo que você identificava e que te fazia sofrer, que te trazia conflito. Você já está do lado de fora. Ainda está observando. Sim, ainda tem observador. Não é negado. O observador está aqui. Está fora da... O observador está falando aqui. Está fora da encenação. Mas não está... Não está mais naquela... Naquela identificação. Aquela identificação cega que produzia tanta coisa, tanto mal-estar, tanta... E produzia mais condicionamento. Mais condicionamento. Quanto mais você identifica, mais condicionamento vem. Mais crença, mais conceito, mais ideia. Mas você vai desconstruindo. Porque a crença é um sistema. Tem aquele livro do David Bowen muito interessante, O Pensamento como um Sistema. A crença é um pensamento. Ele é um sistema. Então ele não vem só com um pensamento. Essa crença vem atrelada de vários pensamentos para dar suporte a ela. É. Porque ela não é factual. O factual não precisa nem de palavra. Não. O que precisa de palavra é o que não é factual. Que é a crença. Então isso aí vai caindo. Vai dando uma liberdade. ao mesmo tempo que vai jogando você cada vez mais num desconhecido, né? É, você não tem nem palavra mais para... É até difícil comunicar mesmo. Não, e você percebe que não faz sentido comunicar. Porque não vai ter reverberação. Porque a maioria que está vindo está vindo identificado ainda com a pessoa. Então você coloca isso... Em mais do que se imagina. do que a própria pessoa imagina. Você coloca isso... a pessoalidade se ressente. Se ressente. É, bate o orgulho, a vaidade. Porque ela está estruturada nisso. Ela está se apoiando nisso. Aí você vai lá e chuta o pau da barraca. vai, acha que vai receber numa boa? Não vai. O medo... Porque a pessoa era orgulhosa. Ô? A pessoa. Vaidosa. Então ela fala assim, como que eu acreditei no falso? É. Como que eu investi no falso? Ou como ele está falando isso? É. Está querendo dizer o quê? Não, não, não. Em última análise, em última análise, o que está é assim. Não, eu não posso ter investido no falso. Então eu tenho que combater isso. É. Aí vem um misto de pensamentos ali. Eu tenho que combater isso. Eu tenho que refutar isso. Não posso deixar, dar espaço para isso entrar numa observação impessoal. E se entrar numa observação impessoal, pode ser que tudo isso se desmorone. E como é que fica o império pessoal que foi construído? Exatamente. Para perceber que você investiu só no falso? Só no... No efêmero? No transitório? Aí vem aquela... Porque é aquilo, né? Você vê que a pessoa é só vaidade. É. É só vaidade. Inscreva-se Obrigado.